É a última reportagem da nossa série Trânsito Pra Onde Vamos. A gente quer te mostrar hoje as alternativas para fugir de engarrafamento, da falta de estacionamento e também, principalmente, daquele gasto que pesa no bolso. Brasília ainda tem um trânsito relativamente tranquilo se a gente comparar com outras metrópoles, Rio, São Paulo, mas o transporte público e as opções para quem não tem carro andar na cidade ainda precisam ser melhoradas. Eita que é carro que não acaba mais. Segundo o IBGE, nesse quadradinho chamado Distrito Federal, são quase 2 milhões de veículos. E por isso, encontrar uma vaga para estacionar no centro de Brasília é um grande desafio. Mas será que tem como fugir de todo esse caos? Tem como, sim, e a gente vai te mostrar agora algumas opções. Esse é Caetano Sampieri. Cansado de pegar engarrafamentos e contribuir para a poluição do ar, o bancário adotou a bicicleta como meio de transporte. São 18 quilômetros percorridos todos os dias, de casa ao trabalho e do trabalho para casa. Quando eu adotei esse hábito, foi muito bom, foi uma transformação. O trabalho, às vezes, é estressante e a gente tem a oportunidade de, no pedal, dar uma espairecida por as coisas no lugar. Brasília está longe de ser uma cidade preparada para o ciclista, mas já é possível ver algumas ciclovias por aí. De acordo com a Secretaria de Mobilidade do DF, atualmente, a malha cicloviária conta com quase 554 quilômetros. É a maior do país, ultrapassando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Há cerca de 10 anos, a gente nem imaginava que, por meio de um aparelho celular, poderia chamar um transporte alternativo de forma legal, como os motoristas por aplicativo. E essa é mais uma opção que a gente tem para não se preocupar com trânsito, estacionamento e até de economizar. E muita gente tem gostado tanto dessa modalidade que até vendeu carro. E, de acordo com alguns especialistas, esse tipo de atitude pode trazer muitos benefícios. Um carro, por exemplo, de 50 mil reais, chega a ter um custo anual na faixa de 15 mil reais, simplesmente de manutenções e despesas regulares. Quando eu faço uma corrida média de 25 reais, por exemplo, eu tenho em torno de 50 corridas ao mês, pelo custo mensal desse veículo de 50 mil. Se as 50 corridas me atendem ou é mais que suficiente, é um indicador de que eu posso trocar, posso vender o carro e, a partir daí, somente usar o aplicativo. E foi o que o educador físico Rafael Pacelli fez. Ele e a esposa se mudaram para perto do trabalho e viram que não havia necessidade de ter um carro. O carro a gente tinha que pagar IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, seguro do carro mesmo. Então a gente viu que não tinha necessidade, que a gente estava gastando muito com uma coisa que a gente estava usando muito pouco. Nós levamos os principais problemas do trânsito de Brasília, que a nossa série mostrou, ao secretário de transporte. Walter Casimiro acredita que a solução está no investimento no transporte público. Ônibus que atenda a população em termos de quantidade, em termos de qualidade do veículo. Que aí é você criar condições para que quem usa o transporte coletivo tenha prioridade em relação a quem usa o transporte individual. Então faixas exclusivas, a DPTG é uma, a criação de faixas exclusivas na EPNB. Estamos agora preparando aqui o eixo monumental também para ter faixas exclusivas. Então a gente precisa dar prioridade no transporte coletivo. Sobre as vagas de estacionamento público no centro de Brasília, o secretário falou da Zona Verde. A gente vai colocar agora cobrança nos estacionamentos. Que aí você tem duas vantagens aqui. Você cria rotatividade nos estacionamentos públicos, para que as pessoas que precisam utilizar esse estacionamento possam utilizar e sempre encontrar a vaga. E o segundo é para poder incentivar o uso do transporte público. Que o trânsito de Brasília ainda tem muito o que melhorar, isso é verdade. Mas também cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Respeitar o ciclista, o pedestre, o motorista que está ao nosso lado. E a maneira de fazer isso é muito simples. É tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Se todo mundo se respeitar, a convivência no trânsito vai ser muito boa. Respeito e mais zelo pela vida, né? A gente continua tratando desse tema sempre que possível aqui no DF Record. Porque é importante que as pessoas tenham o direito de ir e vir numa metrópole como a nossa capital.